oi pessoal antes de assistir o super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão salve salve galera que curte o meu canal aqui é o Cobra Guinness Brasil estou trazendo novamente para vocês a quinta temporada do duelo de inscritos só lembrando que já estamos na fase de volta já fizemos todos os jogos de ida agora estamos na fase de volta e vamos para o décimo segundo jogo dessa fase de volta dessa quinta temporada do duelo de inscritos finalmente chegando ao décimo segundo jogo e vamos conhecer os times que irão jogar hoje só lembrando aquele ultra mega power braço super inscrito já veio com aquele like no começo do vídeo para fortalecer clica no sininho, bastante compartilhamento e bastante comentário para ajudar deixa aí o like para fortalecer e hoje vamos jogar com o time do inscrito Nemesis Vez e o nome desse time aqui é T-King e ele tem Rokoko no gol, Kazemaru, Sakuma e Tsunami na defesa, no main de camp ele tem Kido, Fudo, Hiroto e Fubuki e no ataque ele tem Someoka, Goenji e Toramaru Então o nome desse time aqui é T-King e o nome do inscrito é Nemesis Vez e esse time aqui perdeu o primeiro jogo por 5x4 rapaziada E vamos jogar contra o time do inscrito Rede de animação e vamos jogar contra o time do inscrito Rede de animação, o nome desse time aqui é Lord Green e ele vem com Gendon no gol, Tsunami, Kazemaru, Kabayami, Sakuma na defesa, Toramaru, Endo e Fubuki no meio e no ataque Afrodi, Hiroto e Goenji Então isso aqui é o time Lord Green do inscrito Rede de animação, esse time aqui ganhou o primeiro jogo por 5x4, boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão como está sendo os jogos dessa quinta temporada Lembrando que esse é o décimo segundo jogo da fase de volta, já fizemos tantos jogos de ida, agora é o jogo de volta, já estamos na decisão para ver quem vai se classificar ou não Vamos que vamos, esse time que eu vou controlar hoje perdeu o primeiro jogo de tinta de uma vitória Vamos lá, vamos lá Começa a partida a bola já está rolando Boa, já tocamos a bola pra quê? Quase que a gente tocava errado Vamos com o Buki, olé E aqui ó, Lobo Lendário Presas bestiais E defende E o Endo defende o chute do Fubuki E já tem uma coisa no ataque, mas o Fudo está ali E a gente vai tentar a nossa jogada agora, né? Vamos Fudo, vamos Fudo Olé, já driblamos todo mundo ali, pega nós, pega nós Última zona mortal O Endo está ali para atrapalhar, vai diminuir a potência do nosso chute Presas bestiais O chute vai ficar fraco nele, ele vai defender, certeza, sabia? O Endo ajudou ele demais agora Só que o TP dele foi como? Lá pra baixo Vamos tsunami Ihhh, velho, o Hiroto vai mandar E o Hiroto mandou um chute contra a gente, velho Vou arriscar não, vou usar level 3 mesmo, mão das almas Boa, Rococó, e a gente defende o chute do Hiroto e já tenta armar o controlado do Kazemaru Boa, Kazemaru Ujin no Mai Ujin no Mai Boa, vamos Kido, vamos Kido Vem Sakuma, vem Sakuma Pinguins Iperiais 2 Pinguins Iperiais com Fogo Máximo Deixa no comentário o nome para essa técnica combinada Pinguins Iperiais 2 em Fogo Máximo, rapaziada Vou botar coração em todo mundo que quiser, deixa aí nos comentários E é gol, pinguins em chamas, pinguins de fogo, sei lá, velho Muito legal, mano E a gente abre o placar 1 para Tekings no Nemesis V 0 para a Rede de Animação Psoloid Green, velho Opa, deu ruim Vuracão de fogo, V2 Cara, eu vou botar level 2, mano, na boa, mano Boa, Rococó Vamos, Tomeoka Vamos, Tamo Colocando Pressão no Goleiro dele, velho Vai, V1 Que vagão, velho Tá sem TP? Ah, não, ainda dá com TP E defendeu E o que ainda defende, mas ficou sem TP Agora pra gente isso é ótimo, velho Ai, 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 ele passou pela gente Vai, vai, vai dar no meio Vamos, time Vamos, vai, vai Vai, 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 vai Deu ruim, na cara do Rococó Ruptura Celestial Mano, na cara do Rococó ruptura Celestial, velho E é GOOOOOOOL! Empata a partida do vídeo, uau! 1 para Lloyd Green com a sua rede, 1 para rede, Lloyd Green do escrito rede de animação, 1 para Tekin, escrito Nemesis Vez velho, 1 a 1 velho, o jogo ta empatadíssimo, ta pegando o fogo, é a nossa vez que o ataque se torna maruba, o que que iria para o ataque mas o Fubuki atrapalhou? Vamos time, vamos time! Alguém que você fez cheio ai Fubuki, vai Fubuki, vai Fubuki! Boa, boa! Ah, Tsunami! Surf estelar! Vamos Rococó, confio em você Rococó, defende o surf estelar do Tsunami! Mão das almas, é GOOOOOOOL! Vira a partida, 2 para Lloyd Green do rede de animação, 1 para Tekin do Nemesis Vez velho, 2 a 1, 16 do primeiro tempo velho, Caramba, os cara ta comido, ta cavalo, já ganharam o primeiro jogo, quero ganhar o CB também, mas vou deixar não! Xtend a Zone! Xtend a Zone! Snamtio you Shultzak, full power, shield eu! Mega barreira luminosa, é GOOOOOOOL! E PAAAAAAA, tá partida e deixa tudo de bom novamente! Dois para Tekengs do Nemesis V, dois para Lorde Green e para rede de animação, véi! Dois para rede de animação que é o Lorde Green, ao contrário, o nome do time é Lorde Green. Sério, tá tudo isso aqui, hein? Chute do tigre! Defendeu, o Gaida defende o chute do Toramaru! Dois a dois aos vinte do primeiro tempo, véi! Ai, toquei errado, mas tá bom. Vamos, Sakuma! Figuinz Imperiais 1! Gotei Pengu, 1 gol! Tensamagem e ilha! Tá sem CP! E é gol! E quem vira a partida é a gente! Três para Tekengs do Nemesis V, dois para Lorde Green do rede de animação. Aos vinte e um do primeiro tempo, o jogo segue em três a dois, é um jogo de vira-vira, toma, toma, toma! Vamos, ok, pega o Green, tem que ser, pelo amor de Deus! Round Spark! Round Spark! O que é nóis? É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Como o Rogo Paterá só tem um TP suficiente para fazer o tipo dele, véi? Eu acho que não, hein! Eu acho que eu não tenho um TP suficiente, vacilei! Deep Jungle! Boa, só tem o Fudo aqui para salvar a gente, né? Vamos, Fubuki! Vamos tentar o nosso... Ah, vai! Opa, bola da gente! Boa, Goinge! Vamos, Goinge! Vamos, meu parceiro! Vamos, time! Ajuda aí! Olé! Fogo máximo! AXXINAL FIRE! Vai diminuir a potência do meu deus! Full Power! Shield! Um Power Shield! Mega barreira luminosa, é gol! Quatro para Tekens no mesmo de vez! Dois para Light Green! Para a rede de animação com Soloid Green, véi! Qua, tá doido! Ele já dá no meio! Pai, a gente foi desarmada... Ai, ai, ai! Vai, vai, vai! Alcança, alcança, alcança! Ah, vai toda a banha, né? Vai Kazemaru! A bola não chega no Kazemaru, véi! Tem que trocar e não vai pro Kazemaru! Final Fire! É fogo máximo slide, fogo máximo aqui, véi! Ele vai se dar melhor, hein? Puxa, eu não tenho level 3, só tem level 2! Gol do mundo X! Chegou! E diminui o placar! Quatro para Tekens no mesmo de vez! Três para Light Green do reino de animação! Aos 30, faltando menos de um minuto pra acabar a partida! O primeiro tempo, véi! Quatro a três, os dois times é muito bom! Muito disputado o jogo, véi! Todos os jogos estão sendo bem disputados! E acaba o primeiro tempo de jogos disputadíssimos dessa quinta temporada! Jogo tenso, véi! Quatro para Tekens no mesmo de vez! Três para Light Green do reino de animação! Semadeiro, agora já vamos para o segundo tempo, véi! Vamos para o segundo tempo! Vamos aqui pro segundo tempo, porque o jogo tá tenso pra caramba, véi! Ainda, ainda não sei o tempo do jogo do jogo! Vamos lá! Já dei no meio, tô nem aí! Vamos, Kido! Vamo, Kido! Vamo, Kido! E, véi! E, véi! Deep Jungle! Deep Jungle! Deep Jungle! Nem passou por eles, véi! O Deep Jungle é tão forte, mano, que nem passou por eles! Ai, deu ruim! Tem ninguém atrás, véi! Vai, 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 vai! Corre-se! Corre mais rápido aí, mano! Deu ruim! Extend Zone! Um Extend Zone na cara do Rotofló, véi! Ih, só CTP, só tem level 1, véi! Gol! Empata a partida novamente! Quarto para Light Green! Quarto para T-King! E o jogo segue papado! Jogo de Kisily, mo! O jogo tá tenso pra caramba, véi! Vamo, Tomeioka! Hã? Vamo, mostrar... Ih! Snow Engine! Snow Engine! Tem que botar o poder do Tragão, Tomeioka! Boa, Kazemaru! T Pauline Mo! Hã? Vamo, musstePP! Ah! Como que eu tinha?! Hum? E aí? Inscouring! Aqui tá o nosso amassador de dragão. Ah não, é a missa da fototec. Eu esqueci o nome dessa técnica em português. Deixe aí nos comentários, rapaziada. E é gol! 5 para TK Jr. NG3s, 4 para Lloyd Green do rei de animação aos 8 do segundo tempo. 5 a 4, velho. Nossa, que brisa agora, velho. Vamos ver alguém? Rouptura Celestial. Espero que eu tenha TP. O chute tá longe, mano. A gente tem a possibilidade de defender. Boa, Rococó. Toca essa bola, velho. Vamos, 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 vamos. Ah, eu já tinha apertado o botão, velho. Velho, vai, vai, vai. Boa, meu Deus do céu, o jogo é muito bem. Vamos, Goen. Tchau, que parece que eu não sou com o Spire, com o Fogo. Com o Grande Fogo. Grande Stand, né? Eu não tô. Então vamos de fogo máximo. E aí, gool. 6 para TK Jr. NG4, para Lloyd Green do rei de animação. Aos 15 do segundo tempo, o jogo segue 6 a 4 Logo o time, e fogo máximo de novo Nossa, final Fire, máximo falha Mano, eu tô sem TP, só tenho a mão fantasma E é gol, e de menino eu placa na minha mente Dois times guerreiros demais 6 para Tekkings no Namekade, 5 para Light Green do Rede de Animação Você tá maluco, mano Os dois times é muito guerreiro, muito bom mesmo Vamos Hiroto, vem Fubuki com a gente, Fubuki Mano, eu vou disputar com vocês Boa, vem a disputa Round Sparkers Round Sparkers Ah, velho, eu toque errado Ah, mano Que zica, velho O jogo tá complicado aqui, velho Nem foi falta, mano Não vai passar pelo Tsunami, velho Boa Vamos Toramaru Arco do Gladiador Arco do Gladiador Essa técnica é bem legal, mano Presa as bestiais Mano, defendeu, velho, é sério? Só que ele ficou sem TP Eu tenho que tentar me aproveitar disso Não vai passar, velho Ah, mano, aí eu toque errado, velho Ih, deu ruim Tá antes do meio de campo Tá antes do meio de campo, velho Mano, tá antes do meio de campo, velho Na boa Vou usar level 2, mano Mão Fantasma X Boa, rococó É, porque não era possível, né, mano Vamos, querido Vamos tentar os pequenos Com ele aí, mano Que cara chato Mano, que time chato, velho Complicado, mano Vamos pro Buki Ah, mano Vai pra merda, velho Que timezinho chato demais, mano Tô da hora indo no saco Com essas técnicas, velho Às vezes eu me distresso Vai Kazemaru Vai Kazemaru Vai Kazemaru Boa Boa, rococó Salvo a gente aqui, rococó, mano Meu Deus do céu Agora Ufa, Big Ben Na cara do Genda Ihhh, que velho tá melhor, velho E é gol Sete para The Kings do Nemesis V Cinco para Lloyd Green do Rede de Animação Aos três Tá do segundo tempo O jogo tá pra acabar Falta menos de um minuto Deu ruim, velho Deu ruim Bracão de fogo Velho, não vou nem arriscar level 2 Já vou direto pra level 3 Só pra garantir que eu não vou tomar esse gol Só pra garantir que a gente não pode tomar esse gol de bandeira alguma Senão vai custando Graças a Deus de mais um ataque Olé, passamos por todo mundo Acabou E acaba A partir de um jogo disputadíssimo Um jogo bem complicado De que uma Que jogo bem Sua, rapaziada E vamos para o placar Sete para The Kings do Nemesis V Cinco para Lloyd Green do Rede de Animação E vamos ter que calcular aqui, velho O primeiro jogo foi cinco A quatro para o Rede de Animação E o segundo jogo foi Sete a cinco Então vamos lá O rede O Lord Green Com seu Rede de Animação Tem um saldo total de dez gol Dez gol de saldo E o Nemesis V Com seu The Kings Tem um saldo Um saldo total De onze gols E se classificou Por causa de um gol Ele se classifica Um gol fez a diferença aqui Então meus parabéns Nemesis V Com seu The Kings Que se classificou No saldo de gol Você passou para a próxima fase E um parabéns Para você também Rede de Animação Com seu Lord Green Seu time é muito bom Seu time é guerreiro Disputou até o final Seu time é muito bom mesmo Infelizmente não deu E eu vou ficando por aqui Bastante like Bastante comentário Muito obrigado Por tudo rapaziada Eu vou ficando por aqui Valeu Falou É nóis Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Obrigado.